Alô, tô aqui mais um vídeo na Usina Brasil, hoje meu convidado é o Sérgio Brito, irmão, muito obrigado, veio aqui em São Bernardo Campo me prestigiar, prestigiar o podcast, e eu já vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, como que a música chegou assim na tua vida? Já começa assim? Cara, chegou na minha vida aos poucos, eu na verdade quando eu era adolescente, assim, bem adolescente, eu queria ser pintor, assim, quando eu tinha 14 anos que eu comecei a me interessar por música de verdade, foi quando eu vim pro Brasil, acompanhei meu pai no exílio, morei no Chile, na América Latina. Você foi alfabetizado em espanhol? Muitos anos fui alfabetizado em espanhol, lá meu projeto era ser pintor, eu fazia cursos de pintura, quando eu cheguei aqui eu comecei a me apaixonar por música, comecei a fazer aulas de piano sem ter um piano, de música clássica, e aí foi indo, né cara? Eu acho que quando eu percebi que eu podia fazer canções com poucos elementos, assim, com famosos três acordes, às vezes com um só e uma ideia na cabeça, aquilo realmente me pegou, porque aí eu me apaixonei por música, aquilo, a canção como uma forma de expressão, né? Da tua individualidade, eu me identifiquei totalmente com aquilo, com a quantidade de coisas que você pode dizer com uma boa canção, então aquilo me pegou. Então eu acho que eu mergulhei na música pra ser compositor, do que... Isso já vinte, de querer se expressar, criar algo de fato. Com certeza, muito mais do que ser instrumentista ou qualquer coisa nesse sentido, mas óbvio que música é uma coisa que abrange todas essas partes, né? Esse conhecimento de alguma teoria, tocar bem, cantar, tentar fazer o melhor possível, ter instrumentos pra se expressar, né? Mas o que me interessava mesmo é isso de dizer coisas que eu queria dizer. É engraçado que a geração dos anos 80 é muito autoral, né? É. É um bando de compositores, né? As bandas, às vezes, nem eram tão boas, mas tinha sempre um letrista, um compositor. Você acha que isso se dá pelaquele momento pós-ditadura, assim, da chegada dessa liberdade, da gente poder simplesmente falar o que tá pensando? Eu acho que talvez, sim. Muita coisa precisava ser dita, não tava sendo dita. Também acho que aquela renovação, tudo que aconteceu com punk rock no mundo inteiro, aquela linguagem da juventude, talvez no Brasil estivesse faltando, né? Tinha um gap, assim, tinha as grandes estrelas da MPB, geniais, fazendo canções maravilhosas e tudo mais. Mas aquilo, às vezes, dizer coisas diretas na lata, coisas mais simplórias do dia a dia, um discurso mais direto, como o nosso, por exemplo, sem perder o cuidado com, né? Com esse cuidado em fazer artístico, fazer boas canções, mas outra linguagem, outro approach, eu acho que isso faltava, assim. Por exemplo, coisas mais agressivas mesmo, né? Você vê o Cabeça de Dinossauro, a receptividade que ele teve. A gente chegou a tocar, sei lá, Bicho dos Escrotos, ganhando aquele prêmio lá do Silvio Santos, como é que chama mesmo? Esqueci. Eu também não lembro. Show de Calouros? É, não, aquele prêmio de... Tinha um prêmio lá do... Anual, de Melhor Artista do Ano. Troféu em Prensa. Troféu em Prensa. Ganhou um troféu em Prensa cantando Bicho dos Escrotos, no Silvio Santos. Aí você fala assim, caramba, parecia que há uns anos atrás aquilo não tinha nada a ver com esse público mais popular e numa emissora desse tipo, então... Não, a gente vai chegar no Cabeça, porque o Cabeça é um disco emblemático, acho que pro país mesmo, né? Eu me lembro de ouvir Bichos Escrotos andando de skate na pista de Campo Grande, parada nichada de skatista que eu via Toy Dolls e aí tava ouvindo aquilo. De repente aquilo tava na rádio, né? Então, mas só pra gente voltar um pouco lá no começo... Vem cá, nessa tua busca do compositor, né? Nascendo esse compositor, qual foi esse processo? Foi solitário no início, assim? Foi solitário bem no começo, mas a gente, no equipe, que era onde todos nós estudávamos, pelo menos eu, Arnaldo, Paulo, depois Marcelo, Branco... Vários de nós éramos... Criadores, digamos assim. Todos tinham vontade de ser compositores, de trabalhar com música popular. Então, o Arnaldo escrevia um pouquinho, o Paulo fazia shows em bar, até fiz alguns com ele, e todos nós queríamos ter as nossas canções. Então, na escola eu lembro que tinha aqueles caras que eram músicos mesmo, que ficavam sofejando no recreio, que queriam ser fera, jazzista, de baixo, etc e tal, e a gente que queria ser compositor, fazer canções. Então, isso nos aproximou ali. Então, já bem no início, a gente já era um grupo de pessoas que mostravam uma canção pro outro, falavam, pô, não sei o quê, tentavam uma parceria e tal. Então, acho que isso foi o que nos aproximou. A banda começou assim. Era um monte de gente que fazia canções, né? Bem punk mesmo, né? O que a gente vai fazer pra falar tudo isso, né? É, e a gente começou a fazer assim, a gente fez um show na Biblioteca Municipal, que era assim, um show pra escola. A gente tinha as nossas canções sérias, que a gente tocou com os músicos da escola, que tocavam bem e tal, e no meio a gente tinha uma coisa que era uma brincadeira, que era os titãs do Iêê, que éramos nós. E aí a gente pegava os instrumentos, eu tocava baixo e teclado, como já fazia, mas o Nando tocava a bateria. E a gente mal sabia tocar. Guitarra, essas coisas assim. Mas aí a gente defendeu as nossas músicas, que algumas eram paródias de Iêêêê. E depois, esse show foi um marco pra gente, porque a galera da escola chapou com isso. Pirou com esse momento do show, entendeu? O momento sério, o momento da gente querendo, sei lá, ser mais do que era. Ninguém levou a sério. E isso aí bateu pra todo mundo. E a gente falou, opa, eu acho que talvez indo por aí. Tem algo aí, né? Tem alguma coisa aí nessa história. E já eram todos vocês? Era as músicas? Não, a banda. Ainda não tinha... Éramos todos nós. Acho que só o branco faltou no dia. E o Charles não era da banda ainda. O Charles não era. Mas o branco faltou no dia que teve algum problema ali de outro... Sim, não podia fazer esse show. É, no documentário tem uma cena, vocês estão tocando num lugar pequenininho, um monte de gente. É. É maravilhoso, assim, você olha. Tem, tem shows. Aí a gente fez de tudo depois. Cara, a gente tocava literalmente em qualquer buraco. A gente tocava em casa de chá, em boate gay, em qualquer lugar que... Já os autorais ou já fazia versões também? Era tudo autoral, cara. Que loucura esse tempo, né, cara? Outros tempos. Que onde você ia tocar num bar, as suas músicas, né? Outros tempos. A gente só fazia coisas de outros autores. A gente tocava uma música do Tim Maia, tocava uma música... E era, assim, de coisa maluca. A gente tocava jingle. O jingle da D.D.D. Ninguém cobrava pra gente repertório como hoje em dia. É uma pena, né? Você vê, assim, a galera hoje que toca em bar, que toca não sei o quê. Difícil tocar um trabalho autoral. Em geral, é sempre, pô, você é cover do Guns N' Roses, é cover do Péu de Ama, é cover... Enfim. Isso, às vezes, desenvolve eficiência musical. Os caras tocam bem, cantam bem pra cantar... Mas você não vira artista, assim, cara. Você não tem identidade, né? Porque você só reproduz. Eu lembro, eu tô com 48, eu era um moleque, né? Nesse moleque, no momento que vocês aparecem. E eu, como moleque, eu queria ouvir uma banda autoral. E você ia nos lugares e tava tocando banda autoral, era tudo autoral. Eu não sei aonde que isso se perdeu, mas aí você vai no bar, o cara tá tocando... Pior é que toca um pouco de tudo, né? Então, você não consegue nem enxergar o artista ali. É, isso é. Você não sabe qual que é a onda do cara, né? É, vira... Eu não tenho nada contra músico de baile. Essa tradição de músico de baile. Toca todos os grandes sucessos. É também uma onda, mas... É difícil sair disso, né? Se você tem alguma outra ambição, pra quem vive de música, eu acho que todo mundo quer, né? Você ter o seu repertório, dizer as suas coisas. Sim, e a Blitz também, né? Deu uma porrada na porta, espancou a porta. Ah, com certeza. E aquele sucesso, eu entrevistando outras pessoas, a sensação que dá é... A Blitz mostrou que era possível se ganhar muito dinheiro com uma banda de gente muito louca, jovem, dizendo coisas da sua maneira, né? A Blitz desbravou, abriu a porta, né? Foi com certeza a banda que abriu a porta pra todas as outras, porque... Ali começou a acontecer isso que você falou. Viável comercialmente, além de tudo, né? E contratos novos, que as gravadoras podiam começar do zero aquela relação com o artista. As gravadoras pegam aquele monte de moleque ali que tava vendendo alma de ar. Assinava qualquer coisa. Assina, faz, grava. Trinta compactos, se sair dois, putz, já tá no lucro. Você lembra, assim, de ouvir a Blitz no rádio e falar, caralho, alguma coisa tá acontecendo? Lembro, porque a Blitz, assim, tinha a irmã de um cara da banda, que é o Ciro Pessoa, na época. Ela, ela... Ela... Ali, desculpa, eu tô confundindo as bolas. A mulher do Ciro era a irmã do William Forgueri, que era tecladista da Blitz. Então, a gente tinha ali um certo contato com eles. O William, às vezes, foi ver alguns ensaios nossos, alguns shows. Ele dava umas dicas pra gente. Ele era um cara que já tava no mercado. Então, a gente tinha... Tava de olho na Blitz, claro. Mas não só a gente, né? Qualquer um. Depois veio aquele do Seu Borros. Eu Sou Boy. Exatamente. E foi indo aos pouquinhos. Que de vinil, né? Aí arrebentou. De repente, era... Se você olhar naquela época, a quantidade de sucessos que tem, de um sucesso de uma banda, né? Que depois você nem lembra quem é. Engraçado que os discos não vendiam tanto. O primeiro de vocês não foi um sucesso de venda, mas tem dois singles arrasadores, né? É, muito sucesso de rádio, mas não vendia. Aí a prova dos nove era o disco vender mesmo, que a gente só conseguiu fazer isso com cabeça, né? Que era uma prova... Talvez era arriscado fazer aquele disco hoje em dia. A gente vai chegar no cabeça, que eu tenho várias coisas de curiosidade mesmo. Hoje em dia a galera fala assim... Não, é arriscado hoje fazer a cabeça do lançal, né? Não sei nem se poderia tocar no rádio. A gente vê como o país tá muito louco, né? É porque é um tipo de recado e a coisa musical também é mais agressiva mesmo. E pra valer, não é brincadeira, que é uma coisa que aqui no Brasil tem muito, né? De você dizer aquilo, mas meio ha-ha-ha, né? É, o traje... O traje fazia isso muito bem, né? O traje é excelente, somos gênios nisso. Mas assim, a nossa pegada era outra. Vem cá, primeiro disco. Eu queria até tirar uma dúvida, porque as fichas técnicas no Spotify são meio confusas. Primeiro disco é Lulu. Não. Ou é Penny Smith? Primeiro é o Peninha. Então tá. Porque não tem lá Penny Smith no Spotify. Pois é. O Pena vai estar hoje aqui à noite. Ah. E eu falei, cara, eu jurava que era o Penny Smith, mas no Spotify diz que eu... Não, a gente deve muito ao Peninha. Toda a nossa geração, todo mundo aqui de São Paulo deve muito a ele. Eu acho que ele era o cara que tava de olho em tudo, que ele achava... O Penny Smith teve esse momento, então. Teve, teve. Pô, fala um pouco desse momento, porque é interessante, porque às vezes é um player, assim, que tá ali, que faz uma cena de fato acontecer, né? Ah, o Peninha foi o cara que pinçou a gente, que a gente mostrou, fez demos, assim, com Golbeck, dessas conhecidas. Golbeck, Toda Cor e Marvin estão desde as nossas primeiras demos. A gente mostrou pra todas as gravadoras. Ninguém quis. Ninguém se interessava por nós. Muita gente achava que a gente era uma banda de... Muita gente, meio louca. Não tem um cantor só. Muito, assim, fora do padrão. Então, demorou. E o Peninha foi o primeiro cara que falou, que viu algo interessante na gente. E eu lembro que depois a gente foi falar com o André Midani, que era o chefão, né? Já era um cara inventário naquela época. E ele recebeu a gente, eu fui eu e o Marcelo Fromer, ali no Hilton Hotel, ali perto da... Ali no Centro. Em Copa, né? Ah, o do Hilton em Copa, isso? Não, aqui em São Paulo. E a gente subiu lá com uma fitinha cassete e a gente foi ouvindo todas as músicas. E o André era um cara, assim, um cara charmoso, assim, ele ficava fomando aquele cigarro dele, falava baixinho, poucas coisas, e eu via, né? Um cara interessado, ouviu a nossa demo inteira. Quando eu penso nisso, a gente era muito moleque, né? Receber aquela atenção dele foi muito legal. E eu lembro que quando ele acabou de ouvir, ele falou assim, eu acho que vocês têm que lançar um disco inteiro. Olha que loucura. Porque todos lançavam só compactos. E a gente queria muito lançar um disco inteiro. Todo mundo queria, né? Um long play. Mas ele comprou essa ideia. Ele falou assim, vocês têm um tipo de diversidade que um compacto não vai... Não vai contar a história. Não vai contar a história. Aí ele falou assim, e a gente acho que foi a primeira banda contratada pela Warner que lançou o LP. A gente já tinha... Outros tinham lançado compactos, mas o long play fomos nós os primeiros a lançar. E foi o Pena que fez a ponte com o Milano. Foi o Pena que fez a ponte. Foi o Pena que produziu o disco também. A gente era muito verde, né? Como que foi entrar em estúdio, cara, pra gravar um álbum, né? Cara, foi muito louco. Foi meio frustrante, eu vou te falar a verdade. Porque a gente tinha muita ilusão na coisa do resultado que aquilo teria, sonoro, né? Você fica ouvindo as bandas gringas, tua referência é aquela. E a gente gravou de uma maneira, sei lá, meio precária, apertada de grana. Eu, pra você ter uma ideia, meu teclado era um caçotone, que é um brinquedo, né? Era um brinquedo legal, mas era um brinquedo. Não tinha grana pra ter um teclado. Os guitarristas tinham comprado guitarras, mas a gente não tinha amplificador. O som do disco é todo gravado sem amplificador. Dá pra acreditar nisso? Então, quando a gente ouviu o resultado... Rolou uma frustração, assim. A gente falou, caralho, que sonzinho de merda. É, jura? É, a gente ficou meio pra baixo, assim. O que compensou isso foi que Sonifera fez um sucesso tão grande, cara, e tão imediato, assim. Ela explodiu, assim. Então, aí, puta, a gente esqueceu de tudo, né? Foda-se. Foda-se. Que aí, muito playback, né? Muito playback, muito show, tocando duas ou três vezes Sonifera Ilha, né? A gente abria com Sonifera. Às vezes a gente tocava no meio do show e fazia um bisco, Sonifera. Mas aí a gente começou a rodar o Brasil inteiro, cara. Já com a banda tocando mesmo. É, aí a gente, puta, assim, é que sonho. Você tá, pô, tô em Salvador um dia, eu não conhecia o Brasil. Então, foi muito louco e foi um momento mágico, assim. Porque quando você começa a tocar profissionalmente, assim, no Brasil inteiro, que é um continente, né, cara? Sim. É muito legal você saber que os caras cantam a tua música. Você nunca imaginou que poderia ter esse alcance, né? Quando você é garoto, realmente é um choque, assim. É, Sonifera, eu me lembro do Chacrinha, né? Chacrinha. Eu, moleque, vocês meio vestido parecido. A gente fazia aquilo, cara. E era muito diferente de tudo que tava no entorno, né? Eu entrava vocês, tipo assim, de onde vieram esses loucos, cara? Umas dancinhas, né? Um negócio muito engraçado. A gente viu que a gente, quando a gente foi fazer esse programa de auditório, a gente falou assim, cara, a gente precisa ter alguma coisa diferente, porque éramos oito e era uma puta zona, né? Então, a gente precisa organizar um pouco e a gente precisa ter uma coisa visual forte. Foi premeditado. Foi pensado também, né? A gente não era burro, não. A gente é moleque, mas não era burro. Então, a gente fez aquela... Do Sonifera, a gente tinha uma coreografia, que a gente fez com uma menina que era uma professora de dança. Olha só! Aqueles ternos, a gente tinha umas amigas nossas, que tinham uma confecção, chamava Causo Brasile, e elas fizeram aqueles... É uma versão, assim, como é que eu vou te falar? É uma maneira de reeditar aquela coisa daqueles grupos de soul music, que tinham, que dançavam e cantavam e todos tinham terno. E com o que de New Wave, né? Com o sabor New Wave. Então, a gente investiu nisso e deu muito certo, porque as nossas participações nesses programas eram um acontecimento, porque a gente entrava e ninguém falava, o que é isso? Eu me lembro o moleque de falar, que porra é essa? Que porra é isso, né? Que porra é essa? E tinha um deboche, que era muito diferente. O deboche tinha uma energia, assim, e uma coisa fora do padrão também, eu acho que isso é... É, porque o Arnaldo, pessoas muito atípicas também, de visual, né? O jeito de dançar, era um negócio muito fora do padrão. Mas só oito caras, né? Pulando daquele jeito, já isso já era estranho. Então, desde o começo, tem esse ingrediente da gente ter dado certo sendo estranho, você entendeu? Eu acho que isso sempre ajudou a gente ao longo dos anos, porque eu acho que a gente nunca... Nunca a gente precisou investir no previsível para achar que vai dar certo, você entendeu? Você fala assim, ah, eu fiz essa música com esse formato, então, se eu não fizer outra assim, fudeu, minha carreira não decola. A gente não, a gente sempre... Quando a gente apostou em coisas aparentemente inusitadas, a gente foi muito recompensado, entendeu? Então, eu penso, vou antecipar uns papinhos, mas o Cabeça foi, com certeza, não preciso nem explicar. Mas quando a gente fez o acústico, também foi, porque ninguém esperava que a gente fizesse uma acústica. A gente era a banda... Não, ainda mais que vocês tinham vindo de um ciclo ali... É, um ciclo pesadado. Pesado pra caralho, né? E as pessoas falavam assim, essas músicas aí gritariam, não tem a ver com acústico. E o fato de a gente ter feito um acústico, acho que revelou uma qualidade das nossas músicas, que são as letras, que são bem acabadas, algumas melodias que estavam ali soterradas. Que é um atributo dos acústicos, né? Tipo, o acústico do Nirvana é lindo. É. Tem melodias que no disco... Aí eu vi, cara, no acústico, você fala, caramba, o tema é lindo, a melodia é linda. E no Distance aconteceu bem isso, né? Aconteceu. Com o Capital aconteceu a mesma coisa. Aconteceu. O Dinho cantando numa outra região e as canções ali íntegras, né? É um formato mais elegante, mas assim, você precisa ter boas canções, né? Sim. Eu acho que isso é uma condição pra um acústico dar certo. Porque se você não tiver boas canções, aí não se sustenta, né? Vem cá, só pra tirar dúvidas da Wikipedia versus informação da internet. O segundo álbum é Lulu. Televisão é Lulu e Liminha? Não, não. O primeiro álbum é o PN. O segundo álbum é Lulu, só Lulu. Porque no Spotify, a primeira faixa do segundo álbum tá Liminha e Lulu. É, que estranho. Ah, não, mas é porque eles devem estar confundindo. Sabe o que pode estar acontecendo? O Liminha era o diretor artístico da gravadora. Pode ser. Então esse crédito deve estar... Essa era digital... Poeira maravilhosa. Eu tenho muita saudade de pegar um disco e ler a ficha técnica. É, porque você é... Primeiro que é o correto, né, cara? Você fala assim, o cara produziu, o cara é diretor artístico, ok, dá um crédito pra cada um, você tá economizando o quê, né? Linha, né? É porque eu acho que no Spotify não tem AIR, então o cara acaba enfiando ali todo mundo junto, né? Alguém se confundiu, enfiou lá, errado. Vem cá, a banda entra no segundo disco, mais segura, menos verde, porque teve uma grande turnê, tocou pra caramba. Como que foi esse segundo disco? Processo frustrante também ou não? Foi melhor, mas também ainda esquisitinho, porque a gente também, esse disco, televisão, a gente resolveu apostar numa diversidade absurda, né? Então a gente até pensou essa história do canal de televisão, que você tá vendo um filme de guerra, vira, tem um desenho animado, vira, tem um romance, vira, tem um... Eu fui saber disso pesquisando agora, tipo, nos últimos três dias, que cada... Eu nunca soube disso. Eu era moleque, não sei se aquela história não foi contada tão bem pela imprensa, mas agora que eu soube dessa história, faz totalmente sentido que elas tenham uma diversidade absurda entre elas, né? É, mas assim, eu acho que esse conceito da diversidade, a gente com o tempo foi amadurecendo, aí eu acho que ele tava mal administrado, porque assim, é um exagero, entendeu? Realmente. Tem vários apontamentos, né? Muito vai pra todos os lados, assim, sem uma... Eu não sei, acho que é muito difícil entender, a gente já era uma banda difícil de entender, isso não ajudou. Então foi um disco que também não foi muito bem sucedido. Mas com singles... Teve singles fortes, né? Exatamente, mais uma vez, né? Principalmente televisão, o Incensivo também fez ali uma coisa popular bacana. A gente produziu com o Lulu, que era um sonho nosso, a gente adorava o Lulu, assim, a gente gostava dele, ele gostava da gente também. O Lulu também, eu acho que uniu o útil ao agradável, que ele tava querendo se produzir, e ele também usou a gente ali pra... Mostrar que ele era capaz de entrar no estúdio para se auto-produzir, né? Mostrar que ele era capaz, também pôr a mão na massa, ver como seria. E ele se dedicou bastante, cara. Eu ia pegar ele no... Nesse mesmo hotel aí, no Rio, eu acho que a Warner ficava ali, eu ia pegar ele de carro e levava ele pro circo, pegava o carro do meu pai, ainda não tinha o meu carro. Mesmo com o single bombado no rádio, né? E aí ficava indo e levando, mas, assim, foi uma relação muito legal, assim, poder estar perto do Lulu ali, naquele momento. Ele foi super generoso. É um craque do pop, né? Um craque do pop, um cara... E lidar com a gente era muito difícil, assim. Embora a gente... A gente não era ninguém, claro, mas eram oito caras, assim, com um humor muito ácido e um código interno. Então, você se aproximar da gente e participar daquilo sozinho, assim, do ponto de vista pessoal, você não sabia se o cara tá tirando um pelo da tua cara, o que é brincadeira, o que é que não é. Vocês eram, assim, cheio de código. A gente era... A gente não era... Tranquilo. Fácil de lidar, não. Tinha bons momentos, mas a gente tinha muita cumplicidade e quem vinha de fora sofria um pouco com isso, assim. Eu imagino. Não é muita gente. Banda já é difícil, né? É. É. A gente era um bando mesmo. Um bando de moleque sem... Sem limite. Cara, uma coisa que eu me lembro... Essa época a gente comprava os discos das bandas que a gente gostava. No caso, eu comprava todos de todas as bandas que eu escutava. E eu me lembro que Massacre me chamou muito a atenção porque eu falei que porra é essa? Porque não tinha isso naquele instante, né? Foi um apontamento porque eu como produtor e também consultor de marketing fui pensando se é que já estavam ali apontando pra que as pessoas pudessem entender um terceiro álbum ou não? Não foi de propósito, mas isso era uma coisa que tinha em algumas pessoas da banda, essa vontade. Essa música é minha e do Marcelo. A gente sempre gostou disso mais gritado, mais pesado e ali a gente falou assim porra, essa aqui a gente consegue pôr. Quando a gente gravou esse disco a gente já tinha feito Bichos Escrotos, por exemplo. Já tinha no repertório. Aquela foi censurada, né? Mesmo, a gente não pôde gravar. Isso eu não sabia. É, no primeiro disco censura, aquela censura que as pessoas ouvem falar acontecia. Você fazia uma música que você tinha que submeter a avaliação. Os censores vetaram a gravação da banda. Cara, era fora. Nem gravava a música. No início dos anos 80 ainda tinha isso, né? Que loucura. A gente só gravou depois, né? Mas no primeiro disco e no segundo a gente não pôde gravar a música. E Massacre eles deixaram? Massacre eles deixaram. Massacre eles deixaram. Porque eu acho que... Eu não sei qual que era a lógica desses caras, mas acho que vão se fuder, né? Naquela época ninguém falava isso. Hoje agora você vê, sei lá, qualquer... Né? Tá Tavenec falando palavrão na TV. Cara, eu me lembro do Mary Lou e a palavra cu. É. Era um acontecimento no Brasil naquele momento e eu me lembro que cantar no colégio você era expulso da sala. É. Não, e tinha uma coisa que no Brasil tinha uma coisa muito assim... Tem ainda o duplo sentido e a tipo assim só capim canela, né? Não sei se não é você. Sim. Só capim canela, né? E outras coisas assim passavam aí. Tinha o Julieta tá me chamando. Lembra disso? Lembro. E por aí vai. Mas assim, um palavrão de tua vera assim, agressivo, como era o nosso... Tipo, vamos se fuder com... Era... Aí chocava. Você falou, opa, o que esses caras estão falando, né? No show Massacre, quando ela entrou ali no set list do show, o que você sentia de feedback da audiência? Cara, eu sentia uma vibe que sempre me... Eu sou um cara mais reservado, assim. Eu sempre fui. Mas assim, quando eu sentia essa veia de quase essa catarse que você pode experimentar com música mais pesada, eu mergulhei de cabeça nisso, porque você vê, a gente... Eu e o Marcelo, depois a gente fez o Aú, que é uma música que tem a ver com essa nesse sentido de ser uma gritaria que tem uma construção ali, mas é um pretexto pra... Pra berrar. Pra berrar. Pra pôr esse negócio pra fora. E isso é uma libertação. E essas músicas tinham uma empatia, assim... No público. Muito rápida e as pessoas não conheciam, entendeu? O Aú, a gente tocou muito tempo antes de gravar o disco e ela... Cara, ela... Assim, da segunda rodada a Neguinho já tava com a gente, entendeu? É... Então... É porque o rock nacional naquele instante ele era muito feliz, muito alegre, né? Não tinha agressividade, né? Não tinha. Assim, faltava isso. O nosso nem é pra baixo, assim, não é isso, né? Mas tem uma energia agressiva, né? Então, Massacre... É... Você olhou o público e falou assim... Isso aqui cabe. Isso aqui cabe. E a gente já via com essa vontade, entendeu? Como eu te falei, não era uma coisa que... Era uma vontade que a gente tinha também de... A gente... Assim, eram oito caras no auge da energia. A gente tinha muita coisa... Assim, muito poder de explosão, sabe? Assim, a gente... No palco a gente se matava. A gente... Mesmo com esse repertório mais fofinho, a gente tinha um gás, assim, que impressionava as pessoas. Era muito diferente. Muita gente, né? Até hoje é diferente, cara. É. Não, e como se tu não vê uma banda com... Vai, os Beatles tinham três cantores lead vocals, né? Sim. São pouquíssimas, né? É, e o interessante é que ao longo da carreira as peças que eram menos aparentes, elas começam a aparecer num disco. E olha só, o cara canta romântico. Ih, caralho, Paulo Micos, de repente, tá cantando uma... É louco. Tava aquele monte de gente. Primeiro, você olhava muito pro Arnaldo. Acho que ele tomou essa atenção pro seu mais diferente. A figura mais... É, é. E aí, mas ao longo que os integrantes foram saindo, a banda foi se ressignificando. E aí você vai... Aí você vê, caralho, todo mundo tem muita personalidade, né? É, e também acho que as pessoas também têm uma tendência a achar que, assim... Ah, o... Por exemplo, às vezes me perguntam, pô, você é o baladeiro da... Eu fui contra o Versol porque eu sei que o amor... Pô, mas lá atrás tu era o que gritava também, né? É, mas eu digo... Eu também sou cantor de polícia, sou cantor de A.U., sou cantor de massacre e sou autor dessas músicas também. Então, é... Eu acho que naquele momento, cara, eu como fã, desculpa te interromper, pela questão do padrão, a gente tinha uma necessidade... Era quase automático você falar assim, não, é o Arnaldo. É, claro. Né? Era uma necessidade porque nenhuma banda tinha mais que um, né? É. Mas eu... Aí eu queria te perguntar coisas que eu acho... Primeira entrada com Liminha no terceiro álbum e... Que eu achei muito arriscado, né? E hoje, lendo pra trás, eu lembro que muita gente falou, não, tá vendo? O Titãs fez o certo, faz uns discos meio pop primeiro pra depois fazer o... É. É... O Cabeça Dinossauro. Já vi isso muito, de muita gente. É, sei. Mas eu acho que não foi isso, né? Na verdade, foi o amadurecimento do trabalho. Vocês ficaram com medo, velho, de entrar no estúdio pra gravar aquele disco? Sem medo que eu falo de não ser sucesso comercial, o terceiro disco numa gravadora é sempre um disco perigoso, eu não sei se o contrato era de três álbuns, mas normalmente era, né? É, era de três álbuns. Então, assim, rodou ali, talvez não tivesse o quarto. Como que foi entrar com Liminha no estúdio pra fazer um álbum tão absurdo? E eu queria saber sobre a escolha desse repertório também. Eu vou te fazer um pequeno retrospecto. A gente quase dançou no televisão, porque a gente começou, a gente tomou uma... Invertida, porque o trajo atropelou a gente, né? Era um sucesso monstruoso, nós vamos invadir a sua praia. E a gente ficou de patinho feio na gravadora. Então, a gente começou a reclamar, resmungar muito. E eu lembro que uma reunião que a gente fez com o André e o Branco começou, o Branco chegou e falou assim, cara, o trabalho tá uma merda, a divulgação é uma merda, a gravadora é uma merda, começou a falar assim. O André ficou tão puto que ele falou assim, ah, se vocês quiserem, a gente rescinde o contrato agora. Aí, puta, todo mundo ficou gelado, né? O cara voou all in total. Aí eu falei assim, pô, André, calma, a gente tá com a cabeça quente, não sei o quê. Aí depois o André sempre falava pra mim, se não fosse você falar aquilo naqueles dias, vocês estavam fora da companhia, não sei o quê, parará, parará. Então, ali aconteceu isso. Depois aconteceu a prisão do Arnaldo e do Tony. O Arnaldo ficou um mês na prisão, né? Acusado de tráfico, de heroína, que é uma coisa totalmente descabida. Então, aquilo, a gente teve, assim, todos os nossos shows cancelados. Saímos das páginas de cultura pros, né? Vocês tiveram todos os shows cancelados. todos os shows cancelados. A gente foi pras páginas policiais. E não era uma coisa brincadeira, porque era uma coisa de acusação de tráfico e de heroína, droga pesada e acusação de bandidagem. Não era... Não era consumo, né? Curtição de garoto fumando um beck na praia. Então, foi barra pesada. E eu acho que, depois que a gente se refez disso, a gente realmente ligou um foda-se, entendeu? Então, eu acho que o cabeça também é resultado desse foda-se. Essa coisa do pacto mesmo, né? Então, isso que você perguntou, se a gente tava com medo, a gente não tava com medo. A gente realmente... A gente passou a acreditar naquilo de um jeito que a gente tava cagando e andando pro que fossem achar. e eu acho que era um trabalho forte mesmo porque a gravadora, quando ouviu o André, quando ouviu a demo, que é muito parecida com o disco, ele expirou. Cara, esse André era muito especial, né, bicho? É. Que cara visionário porque eu via a demo de cabeça e olhar e falar do caralho. É. Mas era boa a demo, viu? Não, mas eu falo como presidente gravadora. Claro. Mas o André, ele é um cara que ele era... Ele tinha esse olhar... Ele queria ver o que as outras não estavam vendo, entendeu? É uma coisa que faz falta hoje em dia esse tipo de executivo, né? E ele viu ali e ele deu um respaldo muito grande pra gente. É a gente que falou pô, agora a gente queria fazer um... Tirar um som, né? Então, quem... Com quem que a gente vai tirar? O Liminha, né? Só que a gente tinha falado mal do Liminha por molecagem, assim, na imprensa. É, porque o Liminha tinha feito o traje, né? Que tem muita som. E a gente falou que ele pausterizava os sons de todas as... Ah, não mandaram. Que era tudo a mesma coisa. Que todos os dias que ele fazia tinha o mesmo som. A gente detonou ele. E aí a gente teve que ir lá falar com ele, fazer uma ponte. Mas o André fez tudo acontecer porque eles sentiram, a gravadora sentiu que aquilo era forte, entendeu? Então, eles deram o melhor pra gente. Falaram, ó, vamos fazer com Liminha, vamos fazer assim. Eu fiz... Eu fiz... Concebi a capa do cabeça, né? E eu lembro que eu pedi... Aquele é um desenho seu? Não, é que é um desenho do Leonardo da Vinci, né? Ah, é verdade. É. Mas eu que tive a ideia de usar aquele desenho que as pessoas não conheciam. Eu conhecia porque tinha estudado artes plásticas. Porque você quis ser pintor em algum momento. É, quis ser pintor. Aí eu pedi pra um amigo do meu pai trazer um acetato do Museu do Louvre que era pra fazer uma reprodução legal. O cara trouxe. Tinha que pagar uns direitos pequenos. O André bancou tudo isso. Eu pedi pra ele fazer a primeira tiragem com papel fosco, com não sei o que. Todas as minhas viadagens ele atendeu. E atendeu a gente em tudo. A gente queria que o primeiro single fosse o A.U. Olha que loucura, cara. Nosso primeiro single foi o A.U. E muitas rádios falavam... Os caras falavam... O povo enlouqueceu, né? É, tem piada isso aqui. Vem cá, você falou que você levou, você falou... Tinha essa divisão na banda de quem pensava mais no marketing? Não, é assim... De ser interlocutores com funções. Em geral, eu, Marcelo e Nando sempre fizemos mais essa interface com o empresário e gravadora. Nesse caso da capa eu tô falando que... Porque aí o projeto era meu e eu tinha... E eles me autorizavam a fazer isso, né? Que eu tava fazendo da minha cabeça, né? Eram coisas que a gente discutia e falava Pô, essa ideia é do caralho. Vai lá e faz, entendeu? Entendi. Então, especificamente no que diz respeito essa parte de artes gráficas era uma coisa que eu fiz ali um período. E como foi entrar em estúdio com o Liminha, assim? Porque eu acho o Liminha o maior produtor do Brasil ponto, assim. E esse disco você escuta ele hoje e ele é contemporâneo, né? Um tem um som foda que não tá atrás de nada que tá acontecendo e é um disco muito tight, né? É um mutante, né? E eu acho que a gente pegou uma liga esse negócio dele ser um... Ele tá no Rio e tal. Quando a gente entrou no estúdio, Paralamas tinha acabado de sair, eles tinham acabado de gravar o Selvagem, né? E até o Liminha conta essa história que quando a gente chegou tudo de preto, assim, parece que baixou uma nuvem negra em cima das dúvidas e a galera levou um tempo pra entender a gente, entender o nosso humor. É, e o Selvagem é um álbum emblemático do Paralamas, pra mim talvez o melhor álbum, assim. Que também teve uma ruptura absurda ali, né? Também teve. Cara, a Liminha fez dois em sequência que são foda, né? Foi, mas não esquece que as bandas ajudaram. As bandas eram boas. As bandas eram boas. E eu acho que o Liminha, assim, como todo ótimo produtor, eu acho que ele tira o melhor da banda. Eu acho que isso tem mérito total. Eu acho que um bom produtor é um cara que não vai querer mexer no teu som se ele tá redondo. Porque o cara sabe que ele vai tirar a originalidade daquilo, vai tirar... Agora, ele pode aparar arestas, pode gravar bem, pode sugerir coisas. E músicas que têm espaço pra isso pode... Por exemplo, o quê? Que a gente fez com programação eletrônica e o Diabo A4. Ficamos fazendo uma jam, assim, de dois dias nas nuvens. E aí a gente escolheu os melhores pedaços do editor. Por exemplo, esse tipo de coisa, porra, ele meteu a mão geral. Mas, assim, no geral... A demo já tinha um pouco aquela concepção. É, porque a polícia era como é. O cabeça era como é. Tudo era como é. Você pode comparar, tá aí pra quem quiser ouvir. Aliás, vocês tinham que lançar essa demo. Tem essa demo pra vender? Tem uma edição... Cara, eu nunca soube disso, cara. É, tem uma edição, assim, dupla, que é o original e a demo. Isso saiu por onde? Pela Warner. Pela Warner? Eu acho que, assim, ele tem ali... Talvez tem até no Spotify, eu não sei. Mas ele tem... Tem duas músicas, ou três, que são diferentes. Que um é o quê? O outro é o Família, que era o reggae mais pra trás, assim. Sim. E aí ficou um reggae mais brasileiro, né? E... É engraçado que você falou que um é da balada, em algum ponto a gente achava que o Nando era o cara dos reggae, né? É, pois é. Só que aí vira e mais vocês dão uma pegadinha, no próximo já não era nada daquilo, né? É porque a gente era tudo isso, né? Eu acho que não... A gente... Cada um de nós é diverso mesmo, entendeu? Você não pode falar que o Arnaldo é MPB, somente MPB, ou que eu sou somente o baladeiro, ou o Nando é só, sei lá, músicas românticas. Não é assim que funciona, entendeu? Então, eu acho que... Cada um de nós tinha a necessidade de expressar várias coisas ali, e a gente tinha liberdade pra isso, né? Durante o processo, assim, em algum ponto, você falou, cara, essa parada vai bombar? Você teve essa sensação, cara? Eu acho que a gente teve, sabe por quê? A gente fez... Eu lembro quando... Esse disco foi daqueles também que você sente que tem uma coisa acontecendo, assim. Eu lembro que eu... Eu lembro que um dia eu fui num shopping, acho que era até aquele shopping em Guatemi, assim. Aí eu vi, assim, polícia tocando uma loja de discos. As pessoas ouvindo, assim, polícia, o cara nem sabia quem eu era, que eu era daquela banda. Mas eu ouvi aquilo e falei, pô, louco, né? A gente, uns meses depois, a gente fez... Aí a nossa música, o nosso single, não tocava em rádio. O Aú, ele foi boicotado no começo. E... A gente foi fazer um show no Projeto SP, que eram dois dias. Aí, do nada, estava esgotado os dois dias, assim. Esgotado, sold out. E nunca tinha acontecido com a gente. A gente falou, coisa estranha, né? Mas legal. Quando a gente fez o show, cara, as pessoas cantavam as músicas do cabeça, inteiras, o show inteiro, todas as músicas, assim. Eu lembro que eu olhava para o Marcelo, que tocava do meu lado, e falava assim, cara, acho que eu vou chorar, cara, porque você nunca espera isso, né? Assim, uma identificação tão... Porque as turnês anteriores eram os singles. Eram os singles, assim. E uma identificação com o trabalho inteiro, tão rápida e tão visceral, e fora do padrão da mídia, entendeu? A gente ainda não estava nesse momento. Depois, algo foi música de novela, como eu te falei, foi no Steve Sander. Depois a gente virou Coqueluche e... Com o disco mais pesado, você é muito louco, tipo Nirvana, né? Com o disco muito louco. E tocou em tudo quanto é rádio, tocou, a gente fez tudo que é programa de TV, falando o que a gente queria e tinha feito, porque rolou. Mas nesse momento aí, para mim, foi um... Aí eu falei, caramba, agora foi. É engraçado que você está falando, você no palco como artista, e eu estava em vários shows dessa turnê, né? E aí, quando você está falando, eu estou pensando, realmente, eu comprei o disco 1, eu comprei o disco 2, comprava todos os ricos das bandas que eu gostava, mas o álbum que eu lembro, a primeira faixa, a última, se você perguntar para eu falar, eu não vou saber a ordem, mas se ele começar a tocar, eu sei qual é a próxima. Sim. Então, eu acho que foi uma relação dos fãs com o álbum. Aquele álbum foi um álbum mesmo, né? Foi um álbum. Foi um álbum. E tudo, né? A capa, as músicas, as letras, algumas coisas que a gente faz ali que são esses becks, muita coisa cantada em uníssono, gritado, de um jeito que... Aquilo é original, né? Que também não tem outras bandas gringas fazendo isso. Aquilo não tem referência, não dá para você achar referência. o Cabeça Dinossauro, alguns você falam, que banda gringa faz isso? Não tem. Não é brasileiro, mas é nesse outro sentido, né? Então, fora o discurso, que tem tudo a ver com o que a gente vivia. A polícia é atual hoje, né? É. Então, realmente foi um disco, não é à toa, que até hoje ele é lembrado como um grande disco, mesmo esse momento estando muito pouco favorável para o rock brasileiro, né? As pessoas tratam com um certo desdém o rock Brasil. Teve uma época que isso tinha uma certa nobreza, as pessoas vinham com referência, mas acho que hoje em dia voltou a ser como era antes dos anos 80, né? É, o rock está meio ali, né? É, meio visto como submúsica, né? O rock brasileiro, porque os gringos, neguinho, continua... Enche estádio, paga caro para assistir. E é louco, porque é uma coisa que você nota, assim, em todos os detalhes, né? Assim, rádio de rock, hoje em dia, não toca mais tanto rock brasileiro. Lançar música de banda nova, esquece, não existe isso. E os festivais, porra, não sei, eu fico lembrando que a gente já fechou noites de festivais, de grandes festivais, a gente fechou vários festivais, a gente fechou um com os paralamas, fechou outro sozinho. Rod de rock, né? Eu estava nesse aí. É, fechou a noite, você fala hoje em dia, você fala assim, nossa, uma banda brasileira fechava a noite de uma apresentação de um grande festival? Cara, mas sabe o que é o mais louco? Vocês quando estavam tocando antes de Rolling Stones, que aí tem que abrir mesmo, não dá pra tocar depois de Rolling Stones. Eu também. Em Copa, eu fiquei muito chocado, porque o fato, assim, que não dá pra negar é, daquelas um milhão de pessoas que estavam na praia, a galera sabia cantar três. É. Mas de verdade uma. É. A multidão. É, sim. E aí quando vocês entraram ali pau dentro, era um hit atrás de outro e a multidão cantou todas. É, é. Então, a questão do repertório nacional mesmo, a gente é um país que não fala inglês na sua grande maioria. Mas isso tinha que ser valorizado e não visto com desdém, né, a meu ver. É, mas enfim, se não, assim, isso vai e volta. Vai e volta é cíclico, né? Mas eu faço questão de dizer que acontece, a gente tem que falar sobre isso. porque eu acho que é é uma visão medíocre de como se dá isso, essa coisa da música, do que você tem que valorizar ou não, né? É melhor fazer uma análise um pouco mais criteriosa de tudo que foi feito, porra, a minha geração, a nossa geração, tem aí um legado legal, cara. Tem muitos discos importantes para a história da música popular brasileira. Não, e mais, cara, para a formação da minha geração e de uma que veio antes e de uma que veio depois. porque eu falei isso para a Lucinha Araújo, o vídeo sai essa semana, né? A Lucinha é uma querida. Eu falei, cara, eu não sei quem eu seria se não tivesse existido Cazuza e outros, né? O Cazuza, estou falando dele porque o Renato não mexia tanto comigo quando eu era jovem. Eu fui entender o Renato, eu acho que na minha depressão eu entendi mesmo. Mas durante a vida adulta, nos conflitos de um adulto, eu acho que eu entendi o Renato melhor, profundamente. Na minha juventude, o Cazuza, sobre o afeto, sobre a sensação de falta do afeto, aquilo mexeu muito comigo e me transformou como ser humano. É profundo, né? Como as bandas que você escutou quando você tinha 15 anos. Marca a tua vida, né? Marca a tua vida, o jeito que você se veste, como você ama, né? Como que você lida com a sua família. O Jesus, cara, não tem dente, isso é um disco foda. E sabe o que é muito foda? É quando um cabeça permite que uma banda faça um Jesus, né? Porque é isso, caralho. Pá, validou que um disco daquele jeito pode vender. Imagino que vocês tenham entrado com a partida ganha no estúdio, nesse disco, né? Esse disco, acho que a maneira de definir é isso, a partida ganha. A gente entrou e a gente resolveu também experimentar com música eletrônica, né? Um pouco como resultado daquela coisa que a gente fez com o Liminha no final do Cabeça, com o quê, aquilo deu um barato na gente. Então a gente falou, porra, a gente queria experimentar mais essas coisas. Aí o Liminha, aí o Liminha veio com tudo. Aí ele falou assim, cara, ele comprou um sampler fodão, assim, que não tinha. A gente, quando entrou no estúdio, nos primeiros dias, a gente ficou só sampleando coisas, tipo garrafa, barulho de corpo, coisa no chão. A gente fez uma livraria de sons, assim, pra usar nas programações rítmicas. O começo do Diversão é uma dessas, né? Com aquelas garrafinhas. Que isso depois vai ter no Oblésico e ainda mais, né? No Oblésico vai virar... Então, um lado, a gente fez assim, tinha lado A e lado B. O lado B era mais eletrônico, mais com essas... E o lado A era mais rock mesmo, a moda antiga. Não, e é um disco que... Aliás, o Paulo Junqueira mixa esse disco, né? Sim, ele que gravou. Ele foi no... Ele veio aqui no podcast e falou, pô, eu mixei e esse disco tem um puta som, o português é foda, né? E a gente... Esse disco, cara, eu lembro que a gente tava falando de grandes festivais, né? A gente tava gravando e a gente foi tocar... Acho que era o Hollywood Rock, não me lembro. Em 88, eu vou te falar que eu lembro de uma coisa que talvez, cara, eu não tô aqui te bajulhando, não. Tenha sido dos momentos mais emocionantes da minha vida como audiência que você recitou polícia. Você lembra disso no Hollywood Rock? Você recitou a letra antes de tocar. E eu acho que você incitou alguma coisa que tinha acontecido e a galera com você, eu não sei se depois a polícia ficou puta, alguma coisa pode ter acontecido, porque eu me lembro que você falou a letra antes de começar a música e você fez um discurso. Eu me lembro que a galera foi... É engraçado que o artista às vezes não marca, mas pra quem tá assistindo, essa apresentação do Hollywood, eu acho que foi uma... Foi. Foi uma porrada, eu acho que pode ter sido um divisor de águas, porque eu me lembro que eu falei, caralho, bicho, a banda brasileira fez isso nesse festival. Não, e você sabe que a gente saiu desse, a gente saiu do estúdio e a gente tocou quatro ou cinco músicas novas do Jesus pela primeira vez num festival grande e a gente foi eleito o melhor show do festival pelo público, pela crítica, como o melhor show incluindo nacionais e internacionais. Então, por isso que eu digo assim, como é louco como mudaram as coisas, mas assim, óbvio que tem mérito nosso ali, mas também tem as circunstâncias, as pessoas tinham... estavam dispostas a valorizar aquilo, né? Hoje em dia, você pode fazer o melhor show do festival que for aí, que o Teguinho nem vai falar de você direito. Não tô sendo amargurado, mas é verdade. Tem uma mudança no mundo, né? A gente lembra quando veio Paul McCartney no Brasil primeiro... Sim, sim, é. Você só tinha lá três TVs que falavam pra todo mundo, então os assuntos monopolizavam a mídia, né? É. Faltam dez dias, faltam nove, então realmente um show no Hollywood Rock era assunto nacional. É, tem razão. Hoje as coisas estão mais pulverizadas. É, tem festival de sertanejo ali, outro de música eletrônica, então talvez uma grande apresentação de uma banda, não só de uma brasileira ou de uma gringa, já não é pauta nacional, né? Alguém viu, alguém falou e alguém leu. Isso também realmente... É que vocês pegaram essa coisa da mídia num momento que uma coisa importante era falada, né? É, é. Não, você tem razão, isso também é um fator que contribui pra isso. Mas eu acho que perdeu status também, assim. Sim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É, porque a mídia tá... Sempre foi assim, né, cara? É, sempre foi assim. Tá sempre do lado do que é mais simples de ser vendido e ponto, né? Não dá pra... Eu não tô reclamando, só tô chamando atenção. Essa turnê... O Jesus é engraçado porque ele vem com a mesma pegada, mas ele é mais pop do que o cabeça, né? É, é. É porque ele tem esse lado eletrônico, enfim. Mas ele é bem assim, dá pra falar que ele é uma continuidade, né? Você sente assim, uma veia... Tem lugar nenhum. Essa sensação de que a obra tá sendo construída, que os integrantes tão se transformando. O Oblesque já é um disco um pouco mais leve, né? O Oblesque, sim, fica mais pop. Eu acho que o Oblesque, a coisa de guitarra ardida dá uma sumida quase, né? Elas ficam ali pelos cantos. Ficam ali pelos cantos, até pra... Um pouco pra abrir espaço pros teclados, né? Talvez não precisasse ser assim, mas era um pouco... Um pouco foi isso, sim. Eu fico imaginando, cara, eu já vi muita entrevista picotada de vocês individualmente falando, até quando o Arnaldo sai. Fico imaginando que em cada disco desse alguém fica meio frustrado, né? Porque numa banda diversa como a de vocês, que de repente fica rock and roll, alguém fica de fora da festa, né? É. Nas decisões. Isso é básico. Isso acontecia, sim? Acontecia. Acontecia, mas eu acho que a gente ainda tinha muita cumplicidade, sabe? Assim, durante esse período. Então... E também quando a coisa dá certo, né, cara? Você fala... Você não quer falar eu não faço parte disso, né? Quando dá errado, sim. Mas quando dá certo, todo mundo feliz, rodando o Brasil, ganhando dinheiro, né? Ganhando dinheiro, sendo incensado por todo mundo. Você vai falar, não, eu não queria ter feito isso. Não, né? Então tem esse lado. Nesse período aí, as coisas estavam dando muito certo para alguém ficar... amargurado. o Blasky Blond, acho que os guitarristas ficaram frustrados porque perderam muito espaço, assim. Ainda tinham muito espaço, assim, reclamavam de barriga cheia, mas eu acho que perderam muito espaço para coisa de programação e de teclado que antes tinha muito menos. E mesmo para essa sonoridade ficou mais pop. Ah, e o disco é um sucesso também, né? Também. Comida é uma loucura. É, não, esse disco, o Blasky, tem... Ah, não, Comida é o anterior. Comida é do Jesus. Jesus. É, ele já estava... Você vê, era coisa... Tem um momento ali que eu confundo eles. Não, o Comida, o Desordem são do... do Jesus. Mas eles já apontam um pouco essa na idade do próximo. Já apontam um pouco ali, né? Que são música com refrão forte. Aí o Blasky já é bem mais pop, assim, que tem o... Tem o Flores, né? Flores é uma música pop. Tem a Miséria, que é uma música... Tem o nosso hit mais improvável, que é o Pulso, né, cara? Quem iria dizer que uma música daquelas ia ser um puta sucesso? O Pulso é bom pra caralho, né? E até hoje é, cara. É muito louco. É, e no Acústico foi bem pra caralho também, né? No Acústico também. É uma música que você fala sério que essa música é um hit, assim... E é. Vem cá, eu como espectador, como fã do Titãs, ali naqueles dois, que é o Titã no Maquia e o Tudo... O Tudo há mais tempo agora. É um momento que eu não sei se pelo que eu tava escutando, eu me distancio do Titãs. Acho que aquilo não bate em mim. Eu sempre fui muito das melodias, né? E das letras. Ali é tudo muito gritado, frases curtas, né? Aham. Como que foi? Porque ali eu acho que foi uma segunda jogada arriscada pra caralho, né? Foi. Essa foi uma arriscada que deu errado, né? Se a gente puder falar assim, a gente... A gente ia produzir com o Liminha, ele tava atrasando, falando assim, a gente também resolveu que não ia mais fazer com ele. A gente pulou ali o álbum e montrou, né? Que tem ali um... Ah, pulamos ali. Pulamos. Mas ali é tudo festa, ali tava tudo dando certo, né? O Go Back, cara, é o nosso disco ao vivo, né? O primeiro ao vivo foi o que mais vendeu. Mais do que o Cabeça, mais do que os ossos todos. E foi a primeira turnê grande que a gente fez. A gente tocava estádio, ginásio. Foi uma turnê gigantesca. Foi a primeira turnê grande que a gente fez com o Paul Adhian foi desse disco. Mas... O Paul Adhian já batia um papo com o Paul Adhian também. O Paul Adhian começou a trabalhar com a gente no Cabeça, cara. No Cabeça. Ele também foi... Eu não sei como é que esses caras fazem, né? Eu acho que o cara fala assim, ó, tem muita banana no mercado, eu vou investir nesse morango aqui, vou ver o que dá. Porque, assim, era improvável, né? Que aquilo desse tão certo. Cara, um cara que acerta por tantos anos seguidos, ele tinha um lance. Igual o Medani ouviu a Demi e falou tem coisa aí. Eu acho que... Eu acho também que o Paul Adhian, assim, batendo... Virou um meu amigo recente, assim, de troca ideia. Eu amo ouvir as histórias do Paul Adhian, né? Sim, tem muita história. Eu acho que ele também confiava no Medani, né? Tinha essa coisa de falar, pô, se o Medani tá dizendo que é bom, eu acho que isso... É, acho que sim. Tinha essa sinergia, né? De falar, cara, o homem vai botar dinheiro ali, eu tô sabendo, ele apostou. É, e eu acho que a gente também, assim, no trato pessoal, acho que a gente... Acho que a gente tem uma certa... Quase todos nós, são caras articulados, então a gente consegue falar, consegue convencer as pessoas. Acho que isso também tinha um... Tinha um valor, né? Tinha um papel, sabe? O cara falava, ah, esses caras não são bobos, sabe? É, a Rô me contou, a minha nossa amiga em comum, né, Rosângela Almeida, que vocês tinham essa coisa do conceito, né? Cada álbum, e que vocês brigavam pelo aquele conceito, pra que aquilo acontecesse, né? E é interessante ver a discografia, e que cada disco tem uma história, e que tem um conceito de capa. Hoje não tem mais capa, mas naquela época você esperava o novo disco, né? A gente é uma banda que pensa assim, mas eu acho que hoje em dia isso ficou muito... Não é... As pessoas... Muitos artistas não estão pensando mais assim, e quem pensa também se frustra, né? Porque não vê isso. É, uma capinha, né? Eu acho que hoje é muito mais o que é o... Eles estão agora chamando vídeo-álbum, né? Eu acho que virou talvez o clipe é o grande... É, e assim, é o single também, né? É o single, a história tem que se contar em uma música, né? O título no Maqui, assim, foi uma decisão arriscada. Ali eu acho que o Arnaldo ainda tá na banda, né? Começo dos ensaios ele tava. E ele não curte aquilo ali, né? De alguma maneira. Eu acho assim, o Arnaldo... Eu não gosto de falar pelos outros, mas... Também se isso for desconfortável pra ti, pula. Não, não. Eu posso falar o que eu penso, mas eu tô falando... A sua opinião. Por ele, né, cara? Eu acho que ele... Eu acho que eram duas coisas, assim, eu acho que o Arnaldo sempre gostou dessa coisa da diversidade, então eu acho que o... O Stroma aqui afunilou muito, assim, e eu acho que ele também queria fazer outras coisas, mas eu acho que basicamente é porque queria fazer outras coisas. É, banda é uma... O Cazuza disse numa entrevista com o Alicel do Barão, eu falei, cara, banda é uma prisão estética, né? E de repente o cara tá afim de cantar uma bossa nova, fazer um... Pois é, mas não precisa ser, né? Não precisa ser. Eu digo assim, você pode fazer a sua bossa nova. Tô tirando por mim, assim, hoje em dia. Eu tô numa banda que, por exemplo, eu não poderia fazer bossa nova. Eu faço nos meus discos solos, eu tenho. É, tem um lance super brasileiro na tua carreira solo, né? Tenho bastante coisa. Eu, pô, acabei de gravar uma música que chama... Uma música minha com a Roberta... Com a Wanda Sá e com o Roberto Menescal, né? Então, que é uma bossa nova. Eu tenho várias bossas novas e... Etc, etc e tal. Mas, enfim... É... Você tem que aprender... Eu acho que não faz sentido. Quando vira uma prisão, eu acho que aí... Aí realmente fica difícil ficar. E, não digo... Eu mesmo não ficaria se eu sentisse que... Eu não posso fazer outra coisa, assim. Porque uma coisa, assim, aqui você não pode fazer porque, ok, eu entendo. Não tem que ter um espaço comum. Mas ali na esquina, eu faço o que eu quiser. Preciso atender a... E cada vez mais, né? Facilitou muito o processo de ter um disco solo. E você, com o tempo, se você quer manter uma banda, assim, especialmente se você tem gente com personalidade forte, que tem o que dizer, você tem que abrir um pouco, né? Você tem que falar, porra, pode fazer. Faz aí a sua coisa. Peraí, vamos arranjar um tempo aqui pra se fazer. Peraí, vamos... Pra que quando a gente vai fazer a coisa junto, a gente tenha a cabeça e vontade, né? E eu acho que isso é uma coisa que você tem que alimentar, como qualquer relação, né, cara? Assim, você tem que... Agora, se você não tá interessado nessa relação, se você acha que esses caras são os puta chatos do caralho... É, aí vai dar o seu rolê solo e é isso, né? Aí também já era, né? Mas eu acho, por exemplo, eu acho que é difícil você ter uma relação com outros músicos, outros artistas. Quando você é de uma banda, uma banda de verdade, né? Você tem um tipo de respeito, de consideração, você sabe que aquele cara pode te dar uma coisa que você não tem e você pode dar uma coisa pra ele que ele não tem. Que no caso do Distante tem muito isso, né? Olhando as parcerias, você fala, caramba, olha só. E também de conceito, de arranjo, de caminho a seguir, né? Você vê essas coisas dos Beatles que a gente tá vendo agora com tanta intimidade, você vê, aquilo tá na cara, assim. O cara, ele não quer, não quer, mas ele num fim não fala, puta, mas esse cara falou uma coisa certa, então... Vou abrir mão disso da minha verdade aqui nesse instante. E a soma daquilo costuma ser melhor, assim, porque você tem muita gente pensando juntas, se for gente que tem o que dizer, né? Afim da parada, eu acho que é difícil você suprir essa relação. Sim. Se essa relação estiver viva numa banda, quando você vai fazer uma coisa sozinho, você não vai ter, porque você... Você sente até falta daquilo, né? Você sente falta, porque o seu patrão você fala assim, puta, cara, faz uma linha de baixo, o cara faz, o cara não vai falar assim, puta, não tá legal, peraí, como é que esse verso que você fez aí tá meio estranho, por que você não arruma? Essa música você vai pôr mesmo no disco, você fala, é, eu gosto, o cara vai falar, ok. É, você é o patrão ali no estúdio, né? É mais fácil você ser autocomplacente, né? Sim. Você tem outros ganhos, mas assim, você perde isso, essa... Eu gosto de ter essas duas coisas, assim, a minha carreira solo, por exemplo, nunca vai ter ou não tem o tamanho ou o espaço, o tempo que os titãs têm, mas é algo que eu tô tentando equilibrar aos poucos, entendeu? De ter as duas coisas. É, mas é a minha opção, eu optei por ter as duas coisas. Não, e que o Titãs continue, porque é um legado e eu acho que é... A gente tem que valorizar essas grandes bandas, né? Assim como eu fico feliz que o Barão continue mesmo com o Suricato, que inclusive tá fazendo um trabalho lindo lá, porque senão daqui a pouco não tem mais essas bandas, daqui a pouco não tem banda mesmo, né? Voltou aquele pré-anos 80 que não tinha banda, né? Só tinha grandes divas da MPV ou artistas populares, né? Não tinham as bandas de rock, né? Não tinha banda de rock ou banda de qualquer coisa, não tinha banda. Assim, gente produzindo música em grupo, né? Sim. Não tinha banda de rock. Não, eu acho esse coletivo criativo maravilhoso, né? Eu também acho. Vocês eram uma democracia muito louca, eu vi no documentário, já tinham me falado, cara, os caras, votação, né? Então, quando você é vencido, você fica puto, mas se é democracia, você fala, ok, né? Perdi essa. No Tito de Onomaquia, como que foi, assim? Eu acho que eu vou botar esses dois discos meio juntos, né? Porque ali é um... É, é uma boa, eles são meio... Eles são, assim como os quatro anteriores têm uma continuação. Caiu o valor de cachê, diminuíram as audiências, né? O Pulario me falou que foi um momento difícil, assim. Sim. Mas não chegou a ser uma coisa traumática, sabe? Porque a gente estava muito... A gente estava muito alto, entendeu? Então, a gente caiu, mas, assim, a gente não foi lá pra baixo. A gente ainda fez uma turnê grande, ainda teve, sei lá, esses nossos discos todos eram discos de ouro, entendeu? Todos vendiam acima de 100 mil cópias, não é, irmão? É, não é o... O Dinho conta, né? Que ele foi fazer um álbum solo e tem um álbum do Capital lá que foi pro Buraco mesmo, né? O Titãs não teve esse sumiço da Biz, né? Não, como banda não. Mas esses discos fizeram um puta barulho. Era um barulhão. O Dinho falou, sabe? Milhões de polêmicas. Então, agora, pro que a gente estava... Era mais desbocado que Cabeça de Nível, né? É, não, era quase isso. As pessoas falavam que era cicatológico, que era gratuito, que era... Eu só sei assim, a gente desceu ali uns degraus, dois degraus, mas continuamos bem, assim. A gente tocava no Olímpia lotado, a gente não tocava em ginásio, deixamos de tocar em algumas cidades mais do interior, de alguns lugares. Não, e certamente trouxe um público do rock, que tinha o Nirvana ali acontecendo, né? Um público de rock mais pesado pro nosso lado. Então, não vou dizer que foi assim, oh, a gente se fodeu. Não foi bem assim. Não, não chegou a esse ponto. Não chegou a esse ponto. Foi só... Eu acho importante, hoje como discografia, eu acho do caralho que tem aqueles dois discos, né? É, porque pensa bem, era algo que também é aquilo, é uma vontade. Às vezes você acerta, às vezes você erra, né? O Titanomaquia, com o passar dos anos, foi visto, é muito querido pelos nossos fãs, mas ferrenhos, assim. Você vai ver essas listas, os caras às vezes colocam cabeça, e o Titanomaquia tá em segundo lugar. Eu fico surpreso um pouco, assim, porque eu achava que esses três lá dos anos 80, o Cabeça, o Jesus e o Bless, que fossem... Sempre tá em primeira, mas o Titanomaquia entrou ali naquele lugar. E eu mesmo me surpreendo, assim. E qual foi a influência ali? O que mexeu com vocês pra fazer aquele álbum tão pesado? Eu acho que várias coisas. Acho que a coisa do grunge um pouco também, mas esse disco ele é mais hardcore e mais quase metal, punk metal, né? Eu acho que também o fato do Sepultura tá tão bem, essa coisa mais gritada, assim, a gente... Aliás, Sepultura tem que ser muito exaltado a importância dessa banda, né, cara? Boa, claro, é. O Rédio Tadeu fala um monte de coisas muito polêmicas junto com o Baron aqui, mas ele falou, cara, não se dá o valor que o Sepultura merece como banda no Brasil, né? Porque é de um... É, eu acho que hoje em dia, pra ninguém, né? Mas eu acho que o Sepultura, então, por causa do sucesso deles, uma banda, um artista brasileiro fazer ter essa presença no mercado internacional, na Billboard, é um... Caralho, né? Tipo, é um... Puta de um fenômeno, não tem o que falar, né? E você sabe que é engraçado porque o... Eu lembro do Sepultura, a gente fez, quando a gente lançou o Cabeça, no final da turnê, a gente fez dois dias no Mineirinho, né? Mineirinho sold out, o Cabeça, naquele negócio. E eu lembro que a gente saiu do show, depois de esvaziar o estádio, a gente saiu e tinha os moleques lá fora, que eram os caras do Sepultura, eram André, Aquela questão, Talvez, né? Porque a gente foi pro hotel com eles. Eles já eram Sepultura? Eles já eram Sepultura, já tinham aqueles discos, não lembro qual que eram, eles tinham aqueles discos que eles tinham feito aqui no Brasil no começo, e a gente levou papo, e eles sempre, pelo menos isso é o que eles falavam, eles sempre se identificavam com a gente porque a gente era a única banda no Brasil que tinha um ingrediente que eles achavam que... que eles se identificavam, que eles respeitavam, assim, né? Cara, com certeza, um monte de gente começou a tocar guitarra e que ele fez só um pesado por conta da cabeça, entendeu? Eu acho que eles se identificavam com aquela estética. Eu me lembro da minha banda que o moleque, de repente, a galera que ia tocar guitarra, porque esses álbuns emblemáticos, eles mudam mesmo de ações, né? Então, de repente, pô, cara, quero tocar guitarra, né? Como Nirvana no mundo inteiro, aquilo ali, sempre que um... Sim, Mas eu acho que, com certeza, isso levou a gente um pouco pra esse lado aí de querer fazer um som mais pesado, um pouco também um cansaço. Eu acho que quando a gente fez esses discos, o Go Back, o Blazki Blom, que são bem pop mesmo, a gente ficou um pouco cansado de ser tão comportado, sabe? De ter que fazer esse personagem bateu aquela... Porque é engraçado, né? A gente era mais louco que aquilo. Quando algo que é contra a cultura vira mainstream, porque você viu o documentário do Kurt Cobain, ele ficou muito incomodado, ele aprende a virar xuxa, né? Quando contra a cultura vai pro topo, você passa a ser o chiclete, né? Você é o produto pop. E aconteceu exatamente com vocês, né? No momento mais subversivo, Titã se torna a banda. A gente não era, assim, contra a sucesso, até porque aquilo era meio diluído entre nós, né? Éramos muito. Então, nunca foi tão pesado, assim, sabe? O cara que não consegue sair na rua, que é... Sabe? Mesmo no auge do auge. Se fosse um cara só, compositor, cantor e guitarrista, talvez fosse pesado. Mas, assim, a gente dividia... Pô, eu cantava polícia, cantava... O Arnaldo era um cara mais conhecido, mas também era um cara esquisito, entendeu? Então não tinha aquela coisa do galã. A gente fugia um pouco desse padrão. Então era um pouco mais leve esse negócio. Mas acho que o que chateava era aquele negócio de ficar um pouco... Sabe? A gente tinha que usar as programações, tinha que fazer o show certinho. Tem que ter clique, muda o show. Tinha que tocar bem. Tinha que cantar fina. E a gente se encheu um pouco o saco de fazer isso. A gente era mais anárquico, entendeu? Então acho que isso foi uma vontade de voltar pra esse negócio. E acho que também os guitarristas estavam muito afins de... É, aquilo que vai... Agora, peraí, vamos voltar a dar... Peraí, deixa eu... É, deixa a democracia tem que ter... Então acho que foi um pouco por aí. Vem cá, banguela, bicho. Porque pra mim esse é um momento histórico. Aliás, esse momento é muito interessante no Brasil, né? É. É a renovação do rock dos anos 90 que não voltou mais a acontecer, né? Nunca mais voltou. Como que foi a experiência? De repente vocês ali colaram com o Miranda balizados pela Warner, né? Como foi ser dono de gravadora? Porque lendo no livro era um caos, né? Era um caos, é. Ah, foi assim. A gente... A gente resolveu tirar um período meio de férias, né? E a gente... Tinha vários selos e a gente achou que podia ter um selo. É... A Warner ofereceu essa possibilidade pra gente bancar com uma... Uma coisa, um contrato ali que na verdade eles usaram a gente, né? Assim... Nossa vontade de fazer bandas novas acontecerem porque era legítimo isso na gente. A gente falava, porra, é... Antes mesmo de começar a ouvir as fitas que o Miranda apresentava pra gente, a gente via que no lugar que você viajava você tinha uma banda, tinha uma molecada que não tinha espaço pra tocar, pra gravar e as gravadoras não sabiam nem quem eram nem como chegar e... E aí o Miranda, a gente se aproximou do Miranda por causa de uma matéria que ele fez, acho que foi pra BIS, né? Ele trabalhava na vida. Trabalhava na BIS. E ele foi lá e ele é muito... Cara, muito articulado, muito esperto, fez a nossa cabeça e começou a mostrar muita coisa que a gente falou, caralho, tem muita coisa legal, né? E que é uma sacanagem isso não poder aparecer. E a gente resolveu topar a parada com a Warner, né? E aí a gente começou a fazer o Banguela, assim. É que tinha escritório mesmo, dizem que o escritório era muito louco, né? Tinha escritório, tinha advogado, tinha tudo. Não sei pra quê, a gente gastou tanta grana ali à toa, assim, a gente mesmo nunca viu nenhum centavo, mas depois começou a ser visto como... como bala, sabe? Essas coisas que acontecem sendo nasceu pro negócio. Mas a gente deu muita força, fora a gravação, ajudou... Teve uma época que todo mundo queria ser do Banguela, né? Embora havia outros selos, mas as pessoas queriam ser do Banguela por nossa causa, porque falaram, pô, eu sei que eu tô com esses caras, eles vão cuidar bem de mim, não vão... Até por causa dessa nossa trajetória, né? Você fala, pô, a banda que fez o Sonif tá fazendo Titanomaquia, não vai chegar aqui pra mim e falar, ah, peraí, você tem que... O marketing era da Warner, né? Quem dava a verba ou vocês faziam o marketing dentro da própria Banguela? Não, a gente fazia tudo, a Warner apoiava algumas coisas, assim, rádio, eventualmente, muito... Autosoporte aqui... É, muito homeopático. Mas sócia da Banguela? Sócia da Banguela e com prioridade pra contratos, coisas assim que a gente não ligou e... Então é que se foda, a gente não era nossa, né? E quem de vocês ficava mais ali no... Que vixou a camisa? Ah, acho que todos nós de maneiras diferentes. Eu não consigo imaginar esse escritório, cara, é muito engraçado. Não, a gente tinha um cara que era o Brian Butler que cuidava da parte... Que era um cara sério, assim, tinha uma menina que cuidava da parte administrativa, tinha o Costa Neto que era um cara que era um advogado. É, vocês trouxeram essas pessoas, né? É, tinha uma equipe que cuidava dessa parte, assim, séria, né? E a gente fazia a seleção dos artistas, ajudava na produção, fazia... O Raimundos, que foi a banda que a gente mais investiu, porque, digo assim, porque a gente pôs eles pra abrir a nossa turnê inteira, né? E não é por nossa causa que eles explodiram, claro, mas a gente ajudou a eles entrarem direito, entendeu? Aí quando o Selim entrou nas rádios, aí a coisa já começou... Aí eles foram por... Mas a gente fez um... A gente colocou eles, sei lá, pra abrir... Todas as capitais eles abriram pra gente. É, muita gente acredita que esse disco do Raimundos não teria passado por um IR se não fosse num selo como o de vocês, né? É, acho que não. Acho que não. E aí depois eles viraram uma febre, né? Arrebentaram. E aí, na hora do... Eles tinham a opção de continuar com a gente ou ir pra Warner, né? E aí eles optaram obviamente ir pra Warner, né? E foi ruim pra gente porque a gente deixou de ter um artista grande o único que a gente... Que poderia ser bom aí é alimentar a gente podia fazer... Eu não liguei nada pra isso porque eu provavelmente faria a mesma coisa. Mas lembro que o Charles ficou... Ficou puto ficou melindrado tipo... traidores... É, mas eu acho que eu teria feito talvez a mesma coisa, né? Até porque o Bangal não durou muito tempo, né? Logo depois o selo acaba, né? É, por que você não vai trabalhar com uma gravadora que tem uma puta estrutura a troco de quê, né? Não tem muito porquê mesmo, né? Esse cara não é nem sócio do teu negócio, né? É, total. Não teria sentido. Vem cá, acústico, cara porque esse disco é... Eu acho que pelo que você falou não se esperava do Titãs um acústico em MTV. Eu me lembro quando eu sofri caralho que porra é essa, né? Só que foi um sucesso estrondoso, né? Foi, foi. O maior sucesso da nossa carreira, assim. A gente teve vários picos mas esse aí foi... A gente naqueles dois anos a gente era o artista mais popular do Brasil. Era como se fosse a Ivete Sangalo e o Wesley Safadão na mesma banda. Sentiu todos os elementos aí, né? Cara, a gente lotava estádio no interior a gente fazia show em ginásio sessão dupla. É porque o acústico tem esse dom de deixar aquilo mais viável pra qualquer pessoa assimilar, né? Então, assim, minha mãe gostava do acústico em MTV eu gostava, minha avó. Então, a família assistiu Titãs que é uma coisa que não acontecia até aquele momento, né? E por causa da MTV também teve uma geração nova em folha ali de adolescente que começou a curtir a gente. A gente virou, tipo, menudão, assim. Os caras com... É, você... Tipo, você com... Maravilhoso. Como foi pra você sentir o menudão, cara? Foi louco, porque era assim... Eu lembro que eu fui... Qual que foi? Nesses festivais que você falou... Não foi você que falou, mas desse planeta Atlântida. Eu lembro que tinha, assim... Eu lembro disso porque foi tão inusitado que eu falei assim... Que eu entrei como o cara que era... Tinha, assim, o muso e musa do festival. E tinha a Ivete Sangalo, todo mundo. Eu fui eleito o muso, eu falei assim, não é possível. Tem alguma coisa errada com isso acontecendo. A gente ia fazer, tipo, tarde de autógrafo. Lotava aqueles shoppings com o adolescente chorando. Toda aquela coisa que você falou que não tinha lá atrás, né? Não, a gente nunca teve isso, cara. Só que a gente já era velho, assim. A gente já tinha 36, 37, sei lá quantos. Então, aquilo a gente via com uma certa... Achava meio quase engraçado, assim. A gente tava curtindo, mas era... Foi louco, assim. Esse tipo de sucesso, assim, tão popular, sabe? E agora, por outro lado, foi legal pra caramba que a gente tocava com orquestra, uma puta produção, em tudo quanto é canto, sabe? Com seis cordas, quatro metais, do diabo a quatro, né? A gente fazia improvisos, deixava os músicos improvisarem. Foi um momento, assim, também de... Rico, assim, de curtição e diferente, assim. É, o que eu acho muito legal é como as canções sobressaíram, né, cara? É. Tava ali a canção, né? É. O que era berrado passou a ser cantado, os vocais foram mais pensados, os violões. Ele me arrebenta, né? É. Não, a produção é impecável, os arranjos do Jaquinho, né? Maravilhosos também. É um craque, assim. O cara se adequa a esse formato do rock. Ele é um roqueiro na raiz também, né? Óbvio que ele tem uma bagagem musical absurda, mas ele tem essa sensibilidade de saber se adaptar e fazer a coisa funcionar e tem... Os arranjos são maravilhosos e a gente optou por usar instrumentos. Tem tabla, tem harpa, tem flautim, tem... Ficou um disco muito rico, né? Como que foi, assim, estar ensaiando esse disco? Você tinha noção que podia virar o que virou, cara? Como é? Desculpa. Você tinha noção durante o processo de ensaio que aquilo poderia virar o que virou, igual vocês tiveram na Cabeça do Dinossauro ou não? Também foi parecido. Foi parecido. Foi parecido porque... E aí tem uma coisa que foi um mérito muito grande do Sérgio Afonso, que é presidente da Warner até hoje, que ele fez uma campanha para a gente fazer esse disco. A gente, no começo, não estava afim. E eu lembro que um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, você sabia que eu estava aqui num posto de gasolina falando com o fulano? Ele queria dizer que a gente tinha uma... uma coisa para explorar ainda, que as nossas músicas eram populares, que podiam fazer sentido para a gente que não faz parte do nosso universo. Então ele estava falando que o cara estava falando de uma música nossa e que ele ficou trocando uma ideia com o cara e falou, você acharia que seria legal? O cara falou, puta, seria coisa... Mas... Enfim, ele fazia essa campanha, foi fazendo o trabalho de formiguinha e a gente... Uma hora a gente falou, puta, vamos fazer, né? Legal dar o crédito, né? Porque... Não, e foi realmente o mérito dele de ter... Eu acho que os roqueiros de plantão torceram o nariz no primeiro momento, né? É, sim, é. Mas eu acho que aquele álbum foi tão... Foi uma coisa tipo tribalistas, né? São aqueles álbuns que eu acho que talvez não vão ter mais no nosso país, assim. É, eu acho que foi um momento muito feliz também, porque tem a ver com a coisa da MTV na época. Foi para o popular e também fez essa coisa da geração, né? Abril, que é... Não é sempre que você faz isso, né? Enfim. Não é nunca que você faz isso. É engraçado que ali eu descubro o Nando também como um compositor diferenciado, porque tem espaço, né? Com os cegos do castelo, né? Que é uma coisa que tem... Que fica super adequado, né? Sim. O Nando, assim, porque eu sou rei de biografia, né? Minha memória não é tão boa, ele mexe o... Eu erro alguma coisa. O Nando, em algum ponto, ele diz que muitas músicas dele não conseguiam entrar nos álbuns, né? E que ele foi lidando com essa frustração e que a Marisa começou a dar confiança de que aquele repertório dele era realmente bom. Vocês viam aquelas músicas que foram ser sucesso depois? Claro, você sabe que, ó, acho assim, tudo tem dois lados, né? Ó, sem querer gerar nenhum desconforto. Não, mas não é desconforto nenhum. É, assim, de novo aquela história, a visão do Nando, a visão dele, eu não vou questionar. Mas, assim, eu acho que, assim, o Nando trabalhava muito, mas não focado na banda, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei muito focado na banda e isso significa você se adequar ao que a banda quer em tal momento, ter sensibilidade para isso e saber atender. A banda é um organismo à parte, né? Isso toma tempo, isso frustra, você faz coisas que você achou que não era, você fala, puta, não está dando certo, você tenta outras coisas, você está focado ali. O Nando, nessa hora, ele começou a focar em outras coisas também, né? Então, vamos esquecer, eu lembro que eu já dizia isso para ele, falei, caramba, você está fazendo um monte de música para a Marisa, ela está gravando suas músicas. Você não está, você não chega em casa e fala, puta, vou fazer outra coisa aqui para os titãs porque essa não deu certo, vou arrumar essa para ver se... Você não está dedicando o seu tempo... O lado carpinteiro mesmo. É, você está fazendo suas coisas, também faço, eu, por exemplo, faço essas bossa nova desde que me entendo com ele. Eu nunca cheguei para os titãs, olha, minha bossa nova, vamos fazer uma bossa nova? Sei que não tem vez. Eu acho que todo mundo que ficou e foi ficando na banda lidou com isso e foi se frustrando. E eu acho que o Nando investiu nisso, com certeza, ele foi... Investiu e fez muito bem porque ele foi... Pô, ele é gravado pelas duas maiores cantoras da história recente da música popular brasileira. ele fez o repertório delas uma boa parte, né? ele é responsável por um momento importante da Marisa, antes de tribalistas, Cássia, logo depois, né? E você acha que isso não exigiu tempo e dedicação e entrega? Então tem o outro lado também de não ter aquele parceiro ali. O outro lado não ter tido tanta resposta me parece natural, de onde você põe a tua energia. Então eu vejo mais ou menos assim. Não acho que tenha sido... Como é que se fala isso? Má vontade, prevenção ou problema pessoal? Acho que não foi isso. Foi uma questão de energia, de dedicação. É a minha leitura. Óbvio. Talvez se eu perguntar isso pro Branco ele vai ter uma outra leitura e todo mundo, né? Não sei, mas eu vejo mais por aí. Não, a gente que é fã vai ficando, né? Tipo, nesse momento eu já trabalhava com música. Isso vai ficando triste porque é um grupo de seres humanos que juntos fazem algo brilhante. Eu acho até inacreditável que vai saindo gente e a banda continua sendo boa. Isso é muito louco, né? Quantas bandas saem cinco e existe a banda ainda? Sai três, quatro? Porque eu acho que é aquilo. O que era nosso defeito, né? No começo que era muita gente compor e cantar que era... Você falava que bagunça acabou sendo um trunfo porque em geral você tem as bandas é um cara que compõe e canta e o resto é instrumentista. Ali todo mundo é meio criador, né? Todo mundo é meio protagonista, né? É. Então assim a gente tinha essa... Não, eu acho que a banda não sente a saída do Arnaldo. Eu lembro eu como fã, né? Porque em algum momento eu virei indústria também. Como fã você fala pô, saiu o Arnaldo e a banda se reinventa e vai pro topo de novo, né? Não só se reinventa como vive ápices de trajetória porque depois sai mais gente e em algum ponto vocês estão com é preciso saber viver que é outro sucesso num lugar mais... É, e mesmo o epitáfio o epitáfio já é um negócio absurdo, né? Hoje em dia que já virou o nosso maior hit popular é uma coisa que... No show é o maior hit. No show é o que mais... No show é nas plataformas digitais. É uma música que... Sei lá, eu já vi o Luan Santana cantar, a Gal Costa cantou, o Jorge Versilo, o cara do Se Ponta Pés. Enfim, fez um crossover absurdo. É uma a mais do nosso repertório, né? Mas eu quero dizer que a gente ainda tem o que oferecer, né? Tem, não. Depois dele sair. Mas já tinha, entendeu? É isso que eu quero dizer. Porque se você fala assim, as pessoas dessa fase do Arnaldo, que falam assim, Arnaldo, Arnaldo... Eu fico pensando assim, pô, mas polícia não era do Arnaldo, o Arnaldo não cantava. Homem-primata não era do Arnaldo, o Arnaldo não cantava. A U não era do Arnaldo. Família, né? Marvin não era do Arnaldo, o Arnaldo não cantava. Go back. Vamos fazer as coisas. Go back. Então, sempre foi dividido. O Arnaldo tem méritos, tem coisas dele. Claro, mas não é assim que... Sei lá, não é que nem o Herbert, por exemplo. Sei lá, o Paralamas é uma puta banda, mas o Herbert é o compositor da banda. Como o Renato, na Legião, né? É um cara que centraliza, que fez... Você vai olhar lá... Tem o mérito de todo mundo, mas é difícil um Legião sem o Renato, né? Uma banda realmente é diferente, assim. Você fala, o cara sozinho podia tomar decisões outras, podia escolher outro caminho, podia... Uma banda realmente... Eu não acho assim que tem gente menos importante na banda, mas eu digo assim, essa função de ser compositor e cantor numa banda é fundamental. Você perde isso, é difícil sobreviver, né? Sim, claro. E eu acho que a gente não perdeu. A gente tem... O Fromer, assim, a morte dele chocou todo mundo, né? É. A Rô me disse que ele era um cara muito importante nesse coletivo, né? Muito. Para que esse coletivo funcionasse em harmonia, né? Muito. Muito importante na política interna nesse sentido de ser um cara extremamente carismático, articulado e amigo mesmo de cada um de nós. Eu sempre costumo dizer que ele era o melhor amigo de cada um de nós. Agora, todo mundo está dizendo isso. Porque realmente faz sentido. Ele era um cara muito especial nisso, assim. Ele gostava de gente, ele era um puta anfitrião. Quando, assim, tinha que fazer coisa com rádio, sabe? Aquele cara que você chegava e você dizia putz, esse cara é um puta malo. Eu quero nem falar. Ele ia lá, falava com o cara. Falava assim, não sei o quê. O cara da televisão, o cara da novela. Ele fazia essa liga. E entre nós e com as outras pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente não conseguiu suprir. Fora outras coisas, mas isso não tem nenhum de nós que... Que tem essa habilidade natural, né? Porque isso também você não aprende, né? Você nasce com isso ou não, assim. Senão fica forçado e fica aquele cara puxa saco. Não era? Ele nunca foi puxa saco. Ele não era puxa saco. Ele era natural. Ele era natural. Essa coisa da epitaph é engraçada que ficou parecendo que era quase uma... Mas ela foi feita depois, né? Ou antes? Não, ela foi feita antes. 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 O Marcelo era fã da música, inclusive. É porque virou uma coisa meio caramba. É, a impressão de que estava falando daquilo, né? Não sei se tem um quê entre aspas premonitório naquilo, assim, né? Mas o fato é que ela foi feita antes, sim. É, pra mim, escutar essa música sempre me remete a isso. É, todo mundo, né? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo remete a isso. Não tem como, não. Porque foi muito colado, né? Ah, e a própria forma como ele morreu é uma coisa que... Foi, é. Que dá essa... De que o acaso mesmo, né? É, nesse caso sempre me falam assim, né? Falo assim, mas o acaso não está sempre se protegendo. Eu falei, mas isso não é para ser entendido literalmente, né? A ideia de que você está sempre correndo risco de que algo te aconteça e que você está sempre protegido. Óbvio que às vezes não, mas a ideia da música não conflita com essa coisa do momento de escape, né? Mas já era uma reflexão, né? O Cazuza tem uma frase que é maravilhosa, que é a vida é tão desprevenida e exata que um dia acaba. É, é. É, e essa noção de que você... Que a gente não tem no dia a dia. Essa velha história é o tema da música, né? De que as coisas são finitas, que você pode perder, de não valorizar o dia a dia, as pessoas próximas, as coisas que são importantes para você. Tudo isso são coisas que são lugar comum, né? Mesmo as frases que eu usei ali são, no começo da música, muito lugar comum, os mais manjados possíveis, né? Porque eu falo, ter visto o sol se pôr, o sol nascer, amado ou mais, tudo isso é coisa que você fala no dia a dia, né? Mas eu acho que eu fui percebendo que essas frases têm uma vontade de transformação que está ali, está contida ali. Você fala aquilo como arrependimento, mas você tem vontade de que aquilo mude, essas frases... Então, eu percebi isso e realmente as pessoas se identificam com essa história, assim. E eu lembro, eu sempre lembro de uma coisa que o John Lennon falava, que era muito interessante, que ele falava que que a gente nunca devia desprezar os clichês, né? Que ele achava que os clichês precisavam ser ressignificados, você precisava recarregar um clichê de significado, porque, em geral, ele era uma fonte de sabedoria, que é uma coisa interessante, né? Interessante isso mesmo. Porque você precisa realmente mexer naquilo para que ele faça sentido novamente para as pessoas com força, né? Uma coisa que você repete muito vai se desgastando, parece que é superficial. Não, e é uma mensagem que ela é relevante em qualquer momento, né? É. A gente precisa, aliás, ser finito é uma angústia permanente, né? É, exato. A clareza da finitude, para mim, eu não lido bem com morte, é um assunto que eu não gosto nem de pensar, não lido bem com a morte de ninguém, com a perspectiva de que morre e acabou para sempre, eu não tenho nenhuma religião que me dê algum alento, então, esse tipo de música mexe muito com... Na hora que você fez assim, você falou, isso aqui é um hit? Sempre tem essa curiosidade. Não, cara, eu demorei, até quando a gente fez essas votações, ela não foi muito votada, ela não foi muito votada também. Na galera? É. Não, ela teve, acho que teve, a gente era sete, teve quatro votos, assim, e eu votei, não era meu, então, ela teve três votos. Podia votar na sua, né? Era permitido lá. É, podia, claro, senão você estava perdido. Então, você tem uma ideia dessas coisas loucas, mas, depois ela foi, aí, eu lembro quando ela foi lançada como single também, ela foi sendo lançada, a Abril Music lançou junto com, eu acho que era com isso e com o Mundo é Bão, Sebastião, eles fizeram uma opção por lançar três singles, porque tinha aquela coisa dos cantores, mas Epitafa atropelou, assim, foi, aí, aí, realmente, aí eu falei, caralho, agora, e aí foi um tipo fenômeno também, assim. E aí você vem o cara que canta a balada, que já ressignifica a banda completamente, novamente, né? Baladeiro. Mainar, quando ouviu essa música, ele achou que era um hit, assim, de cara, você lembra da reação dele? Não, eu não lembro dele, acho que o João Augusto, acho que ele foi um cara que reparou mais, eu acho que eles gostavam do disco como um todo, é um disco legal, Esse disco é bom, é um bom disco mesmo. É um disco bacana que, e você vê, a gente fez com o Jack, com o Jack Indino, Então, ele tem, mesmo o Go Back, é uma balada, mas é uma balada rock, assim. Porque quando ela abre, ela vem bem, assim, então, ela não deixou a gente mal em nenhum lugar, assim, eu acho que ela segurou a onda geral, assim, o que é raro, assim. E como foi o Sérgio Brito, de repente, ser o cantor de um baladão, piano e voz, e a multidão, assim, com os queridos, porque é algo que não tinha no Titã, até aquele momento, eu sempre fui um cara que, eu toco o teclado, eu toco, eu não tenho chance, agora eu tenho, mas eu digo, naquela época eu não tinha chance de tocar, assim, mas eu sempre toquei isso, sempre cantei, assim, não foi assim, ah, puta, agora o que é que eu faço? Não foi bem assim. Na verdade, o trans, ele foi botando luz em pontos de cada um dos elementos ao longo da vida, assim, não é que, você vê essa coisa mais experimental do Arnaldo, não é que ele virou, de repente, aquilo, eu vejo moleque que ele fazia isso, assim, desde a escola, então, eu acho que é o que você falou, as coisas foram, tinha, tinha substância ali, né, coisa pra acontecer, assim. O É Preciso Saber Viver, engraçado, que também vem com essa mensagem, né? É, O É Preciso Saber Viver já é uma, é a música do Roberto e Erasmo, né, que a gente já fez, também, pensando, fazer uma releitura de um clássico, que a gente tinha feito, tem poucas músicas que não são autorais no nosso repertório, né? Tem o Aluga-se, que foi, deu super certo. As versões do Nando ali, né, que ele cantava o Marvin. As versões, que é o Marvin, o Marvin, basicamente o Marvin, né, o outro, ah, o Querem Meio Sangue, né? Que depois estourou com Cidade, na voz do Tony. Com Cidade Negra. Mas é basicamente isso, assim, não é muita coisa. E aí gravar Roberto, né, cara? Eu lembro de vocês na TV com o Roberto, foi que legal, ir envelhecendo e assistindo esses momentos, né? É porque ele faz isso, né? Como todo, esses artistas muito mainstream, eles pegam o maior sucesso do ano e trazem pra si, pra capitalizar, né? É uma estratégia de marketing. É, ele fez isso a vida inteira, né? É, fez isso a vida inteira. É uma estratégia de marketing, mas assim, eu acho que é... Eu achei bonito, eu acho que... É bonito, eu acho que é legítimo, é legal, bacana, o cara que acolhe, né? A classe, né? Sem preconceito, o cara, uma hora é um sertanejo, outra é um roqueiro, outra hora... Eu acho isso legal, pra gente foi... Baita sucesso, né? Cara, e aí vem o Paulo, né? Cru, né? Romântico, ele ali aparece, eu não... Pra mim foi sempre... Sempre foi uma surpresa, a cada momento que um de vocês era descortinado, assim, você... Caramba, o cara também canta balada, e ó, aquele cara que grita, ah, ah, e aí de repente aparece o Paulo também, que era pra mim a cara de mais maluco, eu achava ele o mais maluco, assim, eu achava ele muito mais maluco que o Arnaldo, eu, moleque no show, porque ele era muito diferente, assim, e aí de repente ele começou a ser do bem, né? Ele é o bom menino ali naquele momento, Você achava ele mais maluco que o Branco? Então... É, realmente é difícil. Não é porque o Branco, cara, pra mim tem uma coisa, é porque você sempre teve a coisa do boné, do óculos, né? O Branco tem aquela coisa do olho que o cabelo esconde, né? E a gente quando ia show, e você, você foi muito show também, você fica tentando desvendar alguma coisa naquele tempo que você tem ali, né? E o Branco tinha uma coisa que ele não se comunicava, né? Aham, aham. Ele não é de... de olhar no olho do fã, ele tá em... Aliás, vários de vocês eram assim, né? Em transe, né? O Arnaldo também não era de olhar no olho, mas o Paulo olhava no olho. Não, e o Paulo tem uma coisa que eu acho que é diferente dos outros todos, que ele realmente é mais intérprete, assim, na minha análise. Assim, isso dele cantar o... É, ali nasce esse intérprete, né? Mesmo. E mesmo dentro da banda, assim, ele canta o... Sonifera, ele que não é uma música dele, ele canta super bem, o Bicho de Scrooza também não é uma música dele, sei lá, o Estado de Violência não é uma música dele, ele canta muitas músicas, ele dá voz pra aquelas músicas. Não, e ele, a interpretação dele em Bicho de Scrooza é genial. Ele tem isso mais desenvolvido e essa vontade, eu acho. E aí nessa hora do... Do É Preciso Saber Viver, fica bem claro, né? Porque ele canta... Dá uma vida nova pra música, né? É engraçado, né, cara? Um bando de gente talentosa junto, né? Porque aí de repente eu fui ver o filme dele, O Invasor, aí o cara é talentoso, pá, cara, outro filme que foi difícil dormir depois, que é tenso, né? Aí de repente mostra, o cara é ator também, cara, muito louco vocês todos juntos ali no colégio, né? Quem imaginar que teriam tantos desdobramentos, individuais, coletivos, né? Vem cá, hoje a banda, você tá tocando baixo. É, eu toco um pouco de baixo. Que na verdade você tocava baixo naquela banda com o branco, que eu esqueço... Não, não, ali eu tocava guitarra. Guitarra. É, é que o que a gente faz, cara... É que vocês têm aquela banda paralela de vocês, né? Você e o branco... Não, a gente tinha, mas não tem mais, chamava Kleiderman, né? Kleiderman, era um trio, era com a menina que tocava a bateria, eu e o branco. Eu tocava guitarra, o branco tocava baixo. Mas eu não... Eu acho assim, cara, eu toco baixo, toco guitarra, toco violão, toco piano, mas é... A gente não precisa tocar muito bem pra fazer a música que a gente precisa, sabe? Do yourself, né? Precisa ser eficiente e fazer o que precisa pra música, assim, a escola da nossa banda é essa, assim, então, é... Eu vejo como multi-instrumentista, eu sou multi-instrumentista, eu me acompanho, faço as minhas canções e seguro a onda, mas, assim, acho que a gente não entrou nessas de... Até por isso que banda tem um pensamento diferente, né? Às vezes você tem banda que o cara toca muito, mas não se encaixa na banda, não faz som de banda, fica querendo... Que nem aquele papo do Liminha lá que você falou ali, é... Aparecer, rouba, atrapalha a música, sabe? Então, esse negócio de banda é complexo, parece simples, mas é complexo. É, o último show que eu vi de vocês, aliás, eu adoro os discos que o Rafa produziu, acho que... Aham, o Yengatu, a Opera Rock, né? É, deu uma liga, o Rafa é pra mim um grande produtor, Sim. E gosta do som das coisas, então o som tá inteiraço ali, né? E eu vi um show de vocês no Circo Voador que tinha o Cabeça Dinossauro, né? Ah, com o repertório do Cabeça. Esse show é muito foda, cara. Foi. Muito foda, depois mudava, né? Aí a gente fazia a segunda parte com outras músicas, a primeira parte era o Cabeça de Cabo a Rabo. inteiro, aquilo ali foi incrível. E é louco você ver a banda saindo os integrantes e se reinventando como coletivo, né? Hoje, como que é, cara? Subir no palco com tantas... São poucas pessoas, né? Da formação original. Óbvio que o Mário, o Fábio, que é o baterista que tá com a gente, já tá há 10 anos com a gente, né? E o Beto Lee já tá há 5, 6 anos. É, o Beto Lee já é quase um integrante mesmo, né? Então a gente já tá com... A gente é uma banda, só é óbvio que não dá pra... Assim, eu, Tony Branco, a gente tá nisso aqui desde a pré-escola, então é... Tem uma diferença aí. Mas, na verdade, juntar... É uma banda de 5 caras, né? Na prática, é uma banda de 5 caras no palco. É... Tem uma mágica suficiente, assim, pra você fazer um som. Não, e vocês tiveram que começando a cantar as músicas que vocês não cantavam originalmente, né? Pra mim, eu vou te falar, não é tão complicado. Por exemplo, eu tô cantando... Ah, o Diversão. O Diversão é uma música minha, eu nunca cantei. O Marvin, é uma versão minha do Nando. Eu nunca cantei a música. Tô cantando a música. Não é assim que eu tô cantando uma música do... Do, sei lá, do Caetano Veloso. Tô cantando uma música minha que eu não cantava porque outro cara cantava. Então, eu não me sinto tão... Não é um esforço. Vocês estão dividindo meio a meio? Você e o Branco? É... É, mais ou menos meio a meio, assim. Agora, nessa fase aqui, eu tô segurando a onda quase sozinho. O Tony começou a cantar também, né? Que é uma coisa que ele sempre fez. As pessoas não sabiam, mas ele sempre fez. E agora... tá tendo espaço pra ele fazer isso. E por aí vai. Mas, assim, não é como se eu estivesse fazendo uma música que me adaptar e saber como é que eu vou interpretar essa música. Muitas dessas músicas eu sempre toquei em casa. São músicas que eu fiz. Então, não é que... Não, dá pra entender perfeitamente. Aquilo tá dentro de você, né? É. Deve ter uma ou outra por questão de região vocal, né? Até, por exemplo, sei lá, a gente também não tem muita... Assim, vai, o Flores, a versão acústica do Flores é um pouco baixa pra mim. Mas o Flores também é uma música minha. No disco, por exemplo, toda a segunda parte, eu que cantei. Ninguém sabe disso. Ah, é verdade? É, porque eu lembro que o Branco tava com um problema e aquela parte da torre vai curar essas lástimas. Eu fiz as duas vozes daquela parte. Cara, eu não sabia. Que o Branco tava com um problema e tava conseguindo fazer e eu acabei cantando as duas coisas. Mas eu não fui creditado, eu fui colocado como backing. É normal isso em banda, né? Mas você repara bem, aquela segunda parte foi eu cantando. E o Branco, que sempre cantou essa música. A versão do acústico é em ré aí. Quando a gente toca assim, agora que ele não tá podendo fazer o show... Aí você sobe um pouquinho pra ficar mais confortável pra você. Mas isso vai ser um período. Um período curtinho, né? Hoje a gente tá hoje é dia 6 de dezembro de 2021, né? Você falou que o Branco teve um procedimento cirúrgico. Espero que quando as pessoas forem assistir já esteja na estrada. Sim, ele já deve estar. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado você, cara. Pelo papo. Que eu dou a mão pra todo mundo. Obrigado. Obrigado pelo papo. Você foi referência pra mim, pra muita gente, né? Como banda, como rock, como uma banda íntegra, artísticamente. Acho que tá faltando isso hoje, acredito eu. Artistas que têm a coragem de ir contra o que tá acontecendo, né? Não só pra abastecer o que tá por aí. Então, pô, obrigado. Adorei saber disso. Não sei se o papo foi bom pra você. Foi ótimo, adorei. Eu adorei também, cara. Viu? Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Tchau. 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 Obrigado.